Fala aí galera do canal, aí galera, a armadilhazinha que eu fiz aqui, a primeira, eu olhei aqui já tem um camaradinho lá dentro camaradinho lá, dentro ainda tá escuro oi se eu pego ele, aí galera é um prehazinho olha se eu pego oi é, é isso ai ele é macho prezinho macho é isso ai galera, roda de alta vou dar pausa aqui a segunda armadilha aqui parece que o bicho saiu tô vendo aqui um buraco aqui ó o bicho escapou o bicho escapou o bicho escapou o bicho escapou e saiu é o bicho é o bicho o bicho e aí o bicho capô o bicho carroco aqui acabou saindo e agora o carro vai tá e aí e aí só tem um beijo